Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou preparar para vocês uma receita sensacional. É um brownie de nescau com nozes que fica simplesmente incrível, tem uma textura maravilhosa, um sabor inigualável e é uma ótima opção aí para o fácil venda. Você pode preparar esse brownie para vender e inclusive fazer uma grana extra. Mas se você está gostando dos meus vídeos e ainda não se inscreveu aqui no meu canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma receita, deixa um joinha nesse vídeo e bora lá fazer esse brownie. Eu vou começar aqui colocando quatro ovos aqui na minha bacia e uma xícara de chá de açúcar. Agora eu vou bater um pouco esses ovos com açúcar só até ele dobrar de volume, até ele ficar um creme um pouco mais clarinho. É bem rapidinho, não precisa bater muito e aproveito para lembrar vocês que todos os meus ingredientes estão aqui na descrição do vídeo com pesos e medidas. Eu já bati aqui um pouco meus ovos, bati por mais ou menos um minutinho só, só para misturar bem o ovo com açúcar e ele aumentar um pouco de volume. E agora eu vou acrescentar aqui 200 gramas de manteiga derretida, duas xícaras de chá de nescau, uma xícara de chá de farinha de trigo e vou misturar bem até ficar bem homogêneo. Esse brownie fica muito gostoso, bem saboroso, ele tem uma textura maravilhosa, como vocês podem ver a massa fica muito bonita, olha só que massa bonita desse brownie. E lembrando que brownie não leva fermento, a gente não coloca fermento na massa, olha só que massa linda. E agora aqui que já está bem homogêneo, eu vou acrescentar 100 gramas de nozes picadas. Vai trazer um sabor maravilhoso para esse brownie e uma textura incrível. Agora aqui é só a gente misturar bem. E viram só como essa massa é fácil de fazer? É só misturar os ingredientes, fica uma massa maravilhosa, olha só que massa bonita. E agora eu vou passar ele aqui para a minha forma. Eu tenho aqui uma forma de 28 por 18, ela está untada com manteiga e polvilhada com nescau. Então agora eu vou colocar a massa na forma. Aqui a gente passa toda a massa para essa forma, que massa bonita. Esse brownie vai ficar muito gostoso. Tenho certeza que aí todo mundo vai gostar e se você fizer para vender vai ser o maior sucesso. Agora eu vou só acertar a massa aqui para ela ficar bem uniforme dentro da forma. E agora esse meu brownie vai para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos. Você vê que quando ele está pronto, que ele vai formar uma casquinha crocante por cima. Então daqui a pouco eu volto e mostro exatamente como ele fica para vocês. Já voltei aqui com o meu brownie assado, ele ficou no meu forno por 40 minutos. E olha só como ele está bonito, olha só essa casquinha. Consegue escutar o barulhinho dela bem crocante? Agora vamos cortar esse brownie. e aí e aí e aí e aí E olha só esse brownie, olha a textura dele, bem cremoso, maravilhoso, o sabor dele é incrível, tenho certeza que vai ser o maior sucesso nessa casa. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha receita de brownie de nescau com nozes, deixa um comentário aqui no meu vídeo falando o que você achou, mas se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma receita, deixa um joinha nesse vídeo, a todos que me assistiram até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, espero vocês na próxima e até mais! Tchau!